Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como utilizar algumas ferramentas básicas de geoprocessamento que são aplicadas sobre dados vetoriais com a finalidade de geração de análise espacial. A gente vai fazer ao longo do processo também operações de tabelas de atributo para cálculo de área e cálculo de percentuais também. Nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, eu vou trabalhar com cursos d'água para geração de APPs, então cursos d'água e também nascentes, faço o cálculo da área total das APPs e depois eu quero saber o percentual de APP dentro dessa propriedade que eu estou analisando. Eu estou usando um projeto que foi construído na aula 2, que vocês encontram aqui no canal, que é onde a gente fez a vetorização desses elementos que estão disponíveis aqui na tela. Bom, começando aqui então, eu preciso fazer o cálculo da área de preservação permanente para as nascentes e também para os cursos d'água. Observem que eu, na aula anterior e propositalmente, criei em apenas um arquivo de linhas, as linhas de cursos d'água e estradas. Então, na hora de aplicar a ferramenta Buffer, que é a ferramenta que faz o cálculo da área de influência, que vai ser a nossa APP, eu preciso separar curso d'água de estrada para que o software não calcule tudo junto. Nesse caso, especificamente, como eu tenho um arquivo que está tudo junto, eu preciso fazer essa separação. Caso você tenha um arquivo em que exista somente cursos d'água, não precisa fazer esse processo inicial, você pode simplesmente aplicar a ferramenta sem a separação. Bom, existem diversos modos de fazer esse processo, eu vou mostrar aquele que eu acredito que seja o mais prático, que é fazendo a seleção dos elementos a partir de uma tabela de atributos, a partir da tabela de atributos, e com isso, aplicar a ferramenta somente para as feições selecionadas. Começando, então, com linhas, eu vou aqui com o botão direito do mouse no arquivo de linhas e abro a tabela de atributos desse elemento. Aqui eu vejo que a gente possui, então, dentro da coluna nome, os cursos d'água e as estradas, separadas aqui pelos atributos, e eu utilizo a ferramenta selecionar feições, usando uma expressão, para selecionar somente aquelas cursos d'água. Abro essa nova janela, eu preciso localizar aqui em campo de valores, que são os campos da tabela de atributos, aquele campo que dá o título para essa coluna, que é o campo nome. Dou dois cliques em nome e ele começa a montar a expressão para mim. Eu preciso que o nome seja igual curso d'água. Então, nome, clico aqui na tela em igual, então recomendo sempre clicar na tela, não utilizar o teclado, porque é muito fácil cometer erro na construção dessa expressão, porque o software vai colocar aspas, espaço, do jeito que ele entende que seria adequado para fazer essa expressão. Então, eu preciso colocar curso d'água. Para não digitar e cometer esses erros que eu estou mencionando, eu clico aqui à direita em único, que ele lista para mim os elementos que existem nessa tabela, e eu dou dois cliques em curso d'água. E ele preenche a expressão para mim. Nome igual curso d'água, observe os caracteres que ele colocou para fazer a expressão, e a gente clica em selecionar feições. Está selecionado já na tabela de atributos, posso fechar essa janela. Posso fechar também minha tabela de atributos sem limpar a seleção, porque eu vejo aqui, então, agora o elemento das linhas selecionado pela nomenclatura curso d'água. Agora, eu venho na ferramenta vetor, aqui em cima na aba vetor, abro as ferramentas de geoprocessamento, e vou utilizar a amortecedor, que é a ferramenta buffer, o modo como eu traduzi o buffer para o português aqui, amortecedor. Eu vou aplicar, então, a ferramenta de amortecedor sobre as linhas. Então, está ok aqui, caso esteja outra coisa, você precisa trocar para o arquivo adequado. E vou marcar a opção apenas feições selecionadas, porque eu acabei de fazer essa seleção e quero que aplique somente em cursos d'água. Caso você não tenha feito nenhuma seleção, não precisa, o sistema nem mesmo te dará essa opção de marcar essa alternativa aqui. A distância, então, para cada lado do curso d'água, o código florestal fala que é uma área de preservação permanente de 30 metros, porque são pequenos cursos d'água, são cursos d'água finos. Então, eu digito aqui 30, à direita a unidade medida já está como metros. Segmentos, não preciso alterar, que é o modo como ele vai fazer esse cálculo dessa distância. É um número que vai variar mínimo 1 e recomendado no padrão do software 5. O estilo da cobertura de fim, ao final da sua linha, se ele vai fazer esse final arredondado ou achatado, o neoplano, e a gente pode deixar arredondado mesmo. O estilo da união também, essa linha emite-dmitry pode deixar sempre no default do programa. E eu sempre recomendo marcar dissolver resultado quando a gente quer fazer app, porque ele vai gerar um resultado único. Quando a gente não dissolve o resultado, ele vai fazer um buffer para cada face-on individual. Então, cada linha vai ter o seu buffer separado. Isso, para as apps, gera uma sobreposição de áreas que é indesejado para a gente. Eu vou deixar o meu desmarcado propositalmente, para poder mostrar para vocês o erro que ele vai cometer. Aqui embaixo, a gente pode determinar o nome e a pasta de salvamento do arquivo. E esse arquivo, eu já sei que é um arquivo temporário, porque eu vou fazer app de curso d'água, depois de nascentes, depois vou juntar os dois. Então, eu não vou dar o nome, porque o QGIS tem essa alternativa interessante, que é criar uma camada temporária que não vai consumir espaço no meu disco, depois que eu fechar o programa. Então, para economizar espaço, eu não vou nem determinar nome, não. Pode salvar, sim, no automático. Vou executar. Ele executa rapidinho, posso fechar. E vejo aqui essa camada que ele chamou como bordeada. Vou passar ela para baixo aqui dos cursos d'água e vou dar o zoom aqui para mostrar o erro, como que ele acontece. Vou tirar essa seleção aqui dos cursos d'água, para visualizar melhor, e vou também alterar a simbologia aqui da minha app para aquela de contorno simples. Vou colocar uma corzinha aqui mais clara. Bom, vejam que para cada curso d'água, então, esse curso d'água que vem aqui, ele calculou uma área de preservação permanente e essa área, ela tem esse final aqui, que não é unido com os demais. Então, para esse segmento de curso d'água, essa nova app. Então, nesse miolo que eu estou vendo aqui na tela, eu teria o cálculo da app três vezes, o que geraria um quantitativo errado na minha análise. Por isso que a gente tem que aplicar a ferramenta dissolver, que ele vai unir tudo. Mas a gente vai aplicar ela lá na frente também, então, nesse momento, não vai ser um problema. Repito o processo agora para as nascentes, porque eu quero calcular também a app de nascente. Então, eu venho aqui na camada de pontos, vou abrir a tabela de atributos dela também. Então, deixa eu só limpar qualquer seleção que eu tenho aqui. Então, eu vou lá e abro a tabela de atributos dos pontos. Aqui, eu posso fazer uma seleção de uma maneira muito simples para economizar, então, aquela ferramenta lá de seleção pela expressão. Basta clicar no início da linha. Nascentes e selecionar todas. Aqui, eu só preciso ter atenção para não selecionar nenhuma linha errada. E, caso eu tenha uma tabela com muitos registros, fazer na mão acaba sendo mais difícil, por isso a gente usa aquela expressão. Então, eu selecionei clicando aqui a partir do início da linha, todas as nascentes. Vejo na tela que elas estão selecionadas de amarelo, ou as casas não. Faço o mesmo processo aqui em cima, em vetor, geoprocessamento, amortecedor. Agora, eu quero que ele aplique em pontos, já está ok. Apenas nas feições selecionadas. A app de nascentes é de 50 metros. Deixo tudo aqui no default e pode criar a camada temporária chamada de bordeada. Não é um problema. Mando executar. E ele criou, então, já a nossa camada. A gente vê aqui na tela. Essa camada bordeada aqui, como já tem duas com o mesmo nome, eu vou renomeá-las para organizar o meu projeto. Eu posso vir com o botão direito do mouse e escolher renomear camada e chamar de app nascentes. Aqui embaixo, app de curso d'água. Um atalho no teclado e apertar o F2. Então, essa aqui vai ser app cursos d'água. Ok. Vou baixar ela aqui também para a gente... Vou colocar ela aqui embaixo para eu poder ver junto. Vou tirar essa seleção aqui das nascentes para não ter nenhum erro depois. E aí a gente vê que a gente vai ter também a mesma sobreposição entre app de nascentes e de curso d'água. A gente precisa eliminar isso aqui para não calcular uma área duplicada para o nosso quantitativo não ficar errado. Já é app, então não tem que ser app duas vezes. Aí, para fazer isso, eu preciso unir esses arquivos em um arquivo só e depois simplificar essas sobreposições. Então, eu venho aqui em cima em vetor, geoprocessamento e agora eu escolho união. Eu vou unir esses dois shapes. A camada de entrada, então, eu vou selecionar como app curso d'água ou app nascentes, tanto faz. Vou colocar app nascentes. A camada de sobreposição, aquela que vai ser colado, o elemento que vai sobrepor com a outra app, que vai ser app de cursos d'água. E a saída, qual vai ser o nome e a pasta de destino. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar ele gerar automaticamente o shape união, porque este ainda é um arquivo temporário. Basta dar ok, executar. Ele cria para mim, vou fechar aqui essa tela, o shape, que é a união, que tem essas sobreposições todas. Agora, então, eu preciso eliminar essa sobreposição. E a gente faz isso com a ferramenta dissolver. Aqui em cima, vetor, geoprocessamento, dissolver. A função do dissolver, então, é colar esses elementos e simplificá-los. Tirar essas coisas que estão repetidas. Eu quero aplicar na ferramenta união. E ele vai gerar um arquivo chamado dissolvido, que ainda é um arquivo temporário. Então, vejam que eu não estou preocupando com esses temporários para economizar espaço em disco. Mas, com isso, eu corro um risco. Se lá na frente eu tiver um erro e quiser resolver, eu vou ter que voltar lá na estaca inicial, depois que eu fechar o programa. Obviamente, enquanto o programa está aberto, as camadas estão disponíveis. Quando eu fechar esse programa, essas camadas são perdidas. Então, executo, gera-se o arquivo dissolvido, que agora é praticamente o arquivo pronto. Eu vou só organizá-lo aqui, colocando embaixo da camada de polígonos. E a gente vê, então, que não tem mais a sobreposição, nem aqui, nem nos encontros de cursos d'água. Só que a propriedade é delimitada por um curso d'água. Então, a APP desse curso d'água está à direita e à esquerda do rio. E essa APP, a margem direita do curso d'água, ela já está fora da propriedade. Então, seria um erro eu computar esse valor de APP como um percentual da propriedade, porque ele já está fora. Então, eu preciso considerar como percentual da propriedade essa parte aqui na margem esquerda do rio. A mesma coisa a gente vê aqui, para a nascente, e nesse pedaço aqui no fim do curso d'água, que é calculada essa área. Então, eu preciso fazer um recorte dessa APP dentro do limite da propriedade. E aí, esse limite da propriedade, ele tem o mesmo problema que os outros arquivos, que ele está vetorizado dentro da camada de polígonos. Então, eu preciso apenas do limite da propriedade para fazer esse corte. Eu não quero cortar dentro da reserva legal ou qualquer outra coisa. Eu quero cortar somente dentro do limite da propriedade. E aí, eu posso usar o mesmo recurso de seleção do limite da propriedade para que ele faça o recorte. E eu posso abrir a tabela de atributos e selecionar como vocês já viram, ou posso simplesmente clicar aqui em polígonos, utilizar a ferramenta de seleção, de selecionar a feição, e dar um clique aqui no limite da propriedade. Preciso apenas ter atenção de não clicar em outra coisa, tipo aqui na reserva legal. Clico aqui no limite da propriedade, configo que é ele que está selecionado, bonitinho. E agora eu corto essa app que tem o nome dissolvido dentro da minha propriedade, com a ferramenta vetor, geoprocessamento, recortar. A minha camada de entrada é aquela que será cortada. Então, eu quero a camada dissolvida. A camada de sobreposição é a camada que faz o recorte. Então, é a minha camada de polígonos. E o resultado final é a minha app, já toda ajustada. E essa aqui eu vou salvar na minha pasta. Então, eu vou abrir aqui essas opções para selecionar salvar no arquivo. Eu vou vir na minha pasta do curso QGIS. Essa aqui já vai ser minha aula 3. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta para o shapefile. E vou dar o nome de appp-propriedade. Lembrando que não é recomendado dar espaço nem usar caracteres especiais nos arquivos que a gente trabalha em SIG. Então, eu coloquei appp-underline-propriedade. Clico em salvar. E mando executar essa função. Foi feito o recorte. E agora eu vou só desligar um pouco aqui as camadas para visualizar ela certinha. Vou tirar o dissolvido. E aí a gente vê que a nossa app da propriedade ela está recortada certinha aqui dentro do limite da propriedade. E aí, com isso, a gente não tem esse erro de cálculo. A gente pode fazer o cálculo de área certinho agora para essa feição. Vamos lá calcular qual que é a área total da app. Eu venho aqui na app, com o botão direito do mouse e mando abrir tabela de atributos. Essa é uma operação de tabela. A gente pode fazer ela aqui de duas maneiras. A gente pode criar um campo e depois calcular ou pode já pedir para o software calcular e criar o campo ao mesmo tempo, que é o que eu vou fazer. A gente precisa abrir essa ferramenta aqui, a calculadora de campo. Na calculadora de campo, eu vou pedir para que ele crie um novo campo. Esse novo campo vai ser a área. Eu quero que ele calcule para mim em hectares. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular duas vezes. Em metros quadrados. Área, underline, M2. O tipo de campo de saída vai ser o campo de número decimal real. E aí, eu vou colocar... Pode colocar aqui 15 casas. Aqui é o comprimento do campo, são quantos caracteres. E metros, eu vou colocar três casas decimais, que é a precisão. E aqui, agora, a gente manda a expressão de cálculo de área. Essa expressão está dentro de geometria e ele é o cifrão área. Basta dar dois cliques aqui que ele já vai calcular a área para a gente, considerando o elipsoide que a gente está trabalhando. Importante, ele só calcula a área assim facilmente para a gente, porque a gente está trabalhando no sistema métrico de coordenadas, que é o sistema UTM. Então, quando eu mando a área, o meu software já está trabalhando no sistema métrico, essa área vai ser automaticamente em metros quadrados. Basta dar OK. O campo área foi criado em metros quadrados. Ah, mas eu quero a área em hectares. Como que faz? Venho aqui, não abrir calculadora de campos, de campo, dou lá o meu nome, área underline HA em hectares. Venho aqui em número decimal real, porque ele calcula, então, o número inteiro em casas decimais. Se a em metros quadrados já ficou assim, não vai precisar de mais do que dez caracteres. Vou colocar aqui agora quatro casas decimais para a área em hectares, porque aí a gente consegue fazer a conversão para metros quadrados automaticamente. A expressão que a gente vai montar é geometria área dividido por 10 mil. Digito aqui no teclado 10, 1, 2, 3, 0. Porque metros quadrados para hectare, basta dividir por 10 mil. 10 mil metros quadrados é igual a 1 hectare. E aí, dou OK. Já tenho o cálculo da minha área em hectare aqui para a minha app. Posso salvar as edições que foram feitas na tabela. Observem que eu abri a calculadora de campo, o software automaticamente habilitou a edição para mim, e agora, se eu quero manter essa informação, eu devo salvar. Salvei, e venho aqui e desligo a minha edição, porque eu não quero mais editar essa tabela de atributos. Vou agora abrir a tabela de atributos dos polígonos para calcular a área da propriedade. Então, venho aqui com o botão direito do mouse, em polígonos, abrir tabela de atributos. Eu estou somente com o limite da propriedade selecionado. Eu posso calcular a área para todo mundo. Não vou perder nada com isso, não. Vou limpar aqui a minha seleção e venho em calculadora de campo. Crio o campo área metros quadrados. Número inteiro eu vou trocar para número decimal. Vou colocar mais casas aqui para ter mais segurança, mais caracteres. 15 caracteres e 3 de casas decimais está bom. Na geometria, eu vou calcular o cifrão área. E ele calcula a área para todo mundo. Repito o processo, abrindo a calculadora de campo. Cria um novo campo para mim. Agora eu quero a área em hectares. Eu vou trocar para número decimal real. Vou colocar 4 casas decimais com 10 caracteres. Vai ser suficiente. Geometria, área, agora dividido por 10 mil. Basta dar OK. Eu tenho a minha área em hectares. E agora eu quero fazer o cálculo do percentual da minha app dentro da propriedade. Então, como que eu posso pensar esse cálculo? A minha propriedade equivale igual a 100% da área. A app equivale a x%. Fazendo a multiplicação aqui cruzada, então eu preciso de ter a app vezes 100, calculada inicialmente, dividido pela área da propriedade. A gente pode montar isso aqui na tabela de atributos. Como que a gente faz isso? Eu quero calcular, então, somente para o limite da propriedade. Então, eu seleciono na tabela de atributos só a propriedade para poder fazer esse cálculo. Eu preciso do valor de área da minha app. Eu vou usar aqui em hectares. Acho que vai ser mais fácil. Então, eu venho aqui na tabela de atributos da app e copio com o botão direito, copiar conteúdo da célula, qual aquela área da minha app. 62,78 hectares. Volto aqui na tabela de atributos e faço aquela operação da calculadora de campo. Eu quero criar um novo campo e que o cálculo seja feito apenas para a feição selecionada, que é o limite da propriedade, porque eu não tenho aqui relação com plantação, açude, etc. O nome vai ser percentual. Eu tenho que abreviar, porque ele não me dá muito espaço. Então, eu coloquei perc de app. O número vai ser o número decimal real, porque ele vai usar casas decimais e a parte inteira também. 10 caracteres é mais do que o suficiente, porque o máximo possível é 100%. E qual que é a minha expressão? Vai ser a área da app vezes 100, com parênteses aqui, dividido pela propriedade, pela área da propriedade. Então, eu abro parênteses, colo com o Ctrl V a minha área da app. Observe que tem um erro ali, que ele está mostrando para a gente que esse erro é a vírgula. Já vou corrigir. Vou multiplicar aqui com esse símbolozinho de asterisco, digito 100 no teclado e fecho o meu parênteses. Então, ele não aceita vírgula aqui para a gente, apesar de que ele mostra ali na tabela. Ele aceita ponto. Eu vou trocar a vírgula por um ponto. Vou clicar aqui no final da expressão para continuar a expressão. Então, veja que sumiu a mensagem de erro. Dividido, então, aquela área da app vezes 100, dividido pela área da propriedade, que é 569,6599. Posso digitar essa informação aqui, tranquilamente, mas eu posso buscá-la aqui também da minha tabela de atributos, porque ela está dentro do campo de valores, lá na minha coluna área hectares. Então, eu posso pegar aqui a área hectares e dar dois cliques. Como ele está fazendo o processo somente para essa linha selecionada, ele vai buscar o valor somente dessa área aqui. Basta dar OK. E ele falou para mim que a minha app, ela tem... Ela representa 11,02% dessa propriedade. Vamos tirar a prova aqui para ver se o cálculo foi certo. Então, a minha área da app é 62,7823 vezes 100. Deu esse valor ali. Então, ele calculou certinho para a gente. Vamos fazer isso uma outra vez como exemplo. Eu quero ver agora quantos por cento da minha propriedade é ocupada pela reserva legal. Então, eu vou fazer o mesmo processo aqui copiando o valor de reserva legal. Então, eu vou copiar o conteúdo da célula da reserva legal. Venho na minha calculadora de campo. Crio um novo campo. Só a perfeição selecionada. Esse vai ser, então, percentual da reserva. Ficou reserva. Ele não deixou o nome todo. Está tudo bem. Número decimal real. Casas decimais 3. Comprimento 10. Está bom. Então, abro parênteses. Colo o valor da reserva legal. Já vou trocar isso aqui, então, para ponto. Multiplicado por 100. Fecho parênteses. Dividido pelo valor da área da propriedade. Então, eu poderia digitar ou buscar aqui. Vou buscar aqui na tabela. Campo de valores. Área. Hectares. Dou ok. 18% da minha propriedade é de reserva legal. Então, a gente tem aí um total de 29%, arredondando aí, quase 30% dessa propriedade como áreas de preservação. Então, vou salvar essas alterações que foram feitas e fecho a minha edição. Posso fazer a limpeza aqui das seleções. E o resultado está pronto. A gente pode já escrever o nosso relatório e fazer as análises decorrentes desses valores. É isso. Um forte abraço. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.